Abertura Abertura Lá de Maués, isso mesmo Eu vou ao vivo novamente com a Bárbara Mitoso Que está nesse cenário maravilhoso Apesar do cenário ser bonito aqui em Manaus Bárbara, a coisa está feia lá em Maués, não é isso? É isso mesmo, Luiz Olha, o cenário aqui está bonito Aqui no porto de Manaus Mas infelizmente em Maués, interior do Amazonas A situação complicada com o tráfico de drogas Olha, essa prisão, Luiz Ela aconteceu depois que a polícia militar Recebeu uma denúncia anônima De um suposto tráfico de drogas No Beco da Saudade, no bairro Santa Luzia Zona Leste de Maués Foram até o local lá Abordaram dois suspeitos Que estavam em frente a uma residência Estavam ali conversando Só que quando os policiais Abordaram esses dois homens E entraram com eles dentro dessa residência Lá eles encontraram 1.400 gramas de maconha Exatamente 1.400 gramas de maconha Estavam dentro dessa residência Então diante desse fato Esses dois homens foram presos Esses dois suspeitos Identificados aí como O Simon Leão de Mendonça De 21 anos E o Marcondes dos Santos Silva De 32 anos Eles foram encaminhados Para a delegacia do município Onde devem responder Pelo crime de tráfico de drogas Agora, Luiz Vale ressaltar A importância Da população Ter esse contato Com a polícia De fazer essas denúncias E aí a gente repete aqui O número 181 e o 190 Que são dois canais aí Que a população tem Para poder Denunciar a criminalidade Em todo o estado do Amazonas Volto com você Muito obrigado Querida Bárbara Mitoso Trazendo informação Para a gente E olha só Para você ter uma noção Todos os dias Nós estamos trazendo Ocorrência de Maués A gente precisa ter Uma resposta Da Secretaria de Segurança Pública Se há alguma coisa Se há alguma ação Que vai se intensificar No interior do estado Porque é inacreditável É inacreditável A quantidade de crimes Que vem acontecendo Em Maués Todos relacionados A tráfico de drogas A gente sabe que é um município Que não é muito grande Mas que não é porque Não é muito grande Que a população Não merece respeito Jamais Jamais O que a gente quer É uma população feliz Tanto em Maués Quanto nas outras cidades Do interior do estado Tefé Manacapuru Itacoatiara Tabatinga Né Olha só minha gente A quantidade De maconha Meu Deus do céu É inacreditável É inacreditável Foi ontem Não foi mentira Que a gente mostrou Que os camaradas Tinham enterrado A maconha Né Meu Deus do céu A que ponto Essas pessoas Estão chegando Porque isso aqui Não é outra coisa É dinheiro É tudo por dinheiro Né É tudo por dinheiro Camarada vai lá Oferece Cem Duzentos Trezentos reais Mil contos Pra pessoa servir de mula Pra pessoa vender O entorpecente Entregar o entorpecente Pelo amor de Deus Vá trabalhar Vá conquistar Seu dinheiro É de uma forma Lenta Mas é de uma forma Que não vai colocar Sua vida em perigo A vida da sua família Em perigo Pô gente Pelo amor de Deus É todo dia É isso A gente mostrando A questão Em Maués Que situação Vem pra cá comigo E olha só Não é só em Maués Não Em Itacoatiara Em Itacoatiara Um homem foi morto A tiros Em frente da casa dele Quem traz os detalhes É Marcelo Bezerra Na tela do Namir Isso mesmo O crime foi por volta De 8h30 Na manhã de ontem 25 de dezembro A vítima foi identificada Como Raisson Santos Silva De 31 anos O homem foi atingido Com tiros De arma de fogo Provavelmente Calibre 38 O fato aconteceu Na rua Armindo Alzeia Em frente ao BS Santo Antônio Bem em frente A casa da vítima Que morreu No local Segundo a polícia O autor do crime Se chama Gabriel Ele teria esfaqueado Por Raisson Há dois anos atrás E agora resolveu se vingar O suspeito mora Na mesma rua Da vítima A polícia civil De Itacoatiara Vai investigar o caso Volto com você Aí no estúdio Muito obrigado Marcelo Bezerra Agora olha só Uma questão Mal resolvida No passado Tirou a vida Do camarada Meu Deus do céu Não está valendo Mais nada A vida hoje Não está valendo Mais nada Vem para cá comigo Em Parintins Após denúncia A polícia militar Prendeu quatro homens E acreditem Um menor de idade Na manhã de Natal O pessoal está se preparando Para comercializar Carne, bovina e suína O fato aconteceu No bairro da União Periferia da cidade Aproveitando uma pausa Da chuva Rony Belchior Trouxe os detalhes Aqui para a tela Do Amira Bom dia Luiz Bom dia a todos Que acompanham o programa Na Amira Desta quinta-feira Pós feriado de Natal Feliz Natal A todos ainda Tá bom Olha aqui em Parintins É muita chuva Pelo menos nessa quinta-feira Vinte e sete graus Nesse momento Aqui na cidade de Parintins E tá chovendo Inclusive nós estamos Fazendo essa participação Aqui embaixo De alguns chuvis Mas já já A gente traz O nosso recado É o seguinte Luiz Olha o Natal Aqui em Parintins Acontece de tudo Mas um fato inusitado Desses que só acontece Realmente em lugares Como Parintins Olha O bairro da União Fica na zona sul Entre sul e oeste Aqui de Parintins E aí aconteceu Que no dia de ontem Dia vinte e cinco Logo no início da manhã Quatro homens E mais um Um adolescente Um jovem adolescente Foram detidos Foram presos Pela polícia militar Aqui da cidade Eu tô falando Do Murilo Souza De Souza De dezenove anos O Ronaldo Pinto Belém De vinte e três O Juliano Vasconcelos Souza De vinte e um anos O Aderlan Campos Pimenta De vinte e seis E o menor De dezessete anos Eles simplesmente foram presos Após uma denúncia anônima De que eles estariam Transportando Carne clandestina Exatamente Carne clandestina Mais precisamente Dois suínos Dois porcos E além de aproximadamente Pouco mais de duzentos quilos De carne bovina Tá E eles foram denunciados Não exatamente só por isso Tá Não só por isso Mas também porque eles portavam Uma arma de fogo Uma espingarda E então A polícia foi até o local Na rua oito Do bairro da União E conseguiu Exatamente constatar O teor da denúncia Eles foram levados Até a delegacia Aí olha só O fato curioso Da nossa lei Eles não estão presos Lá Tá Ainda Por causa Da carne clandestina Da carne apreendida Eles não estão presos Por isso Eles estão presos Pelo porte Ilegal De arma de fogo Eles não conseguiram Provar de quem era A espingarda Que eles iam levando Junto com a carne Clandestina Falando a carne Que não serviu Para o churrasco De ninguém No domingo Aliás no feriado De Natal A carne foi encaminhada Para o setor De vigilância sanitária Da prefeitura Que incinerou Na lixeira pública Da cidade Os quatro homens E o menor Permanecem Sob a guarda Da polícia Na delegacia Interativa Aqui de Parintins Mas Pelo crime De porte Ilegal De arma de fogo Tá Volto com você aí Antes que a chuva Caia forte Mais uma vez Aqui nessa manhã De Parintins Tá certo Então Rony Belchior Cuidado Para não se molhar Meu amigo Eu vou para o rápido intervalo Daqui a pouco eu volto Não sai daí Transcrição e Legendas Pedro Negri